Vamos falar agora sobre algumas situações envolvendo escolas que foram registradas. Aqui em Franca, por exemplo, devido a uma grande quantidade de casos de diarreia nos alunos e também colaboradores, as atividades foram suspensas em uma creche escola por um período de seis dias. O surto de diarreia foi registrado na unidade Raimundo Cordeiro, que fica no Residencial Paraíso, na zona sul da cidade. O período de suspensão das aulas começou hoje, vai até o dia 20, com as atividades voltando à normalidade no dia seguinte. A medida afeta quase 200 crianças. O comunicado expedido pela Vigilância Epidemiológica, por meio da Secretaria da Saúde, informa que o local vai passar por um processo de higienização e esterilização. A Secretaria de Saúde também pede aos pais das crianças que evitem encaminhar os filhos para as creches ao verificar qualquer normalidade, anormalidade de sintoma típico de saúde. A Prefeitura de Franca, inclusive, foi procurada para falar se tem outros casos semelhantes, mas ainda não retornou a respeito dessa situação e vem fazendo aí todo o monitoramento. Agora, a gente tem um outro caso também de informações. Na cidade de Miguelópolis, tivemos aí cobras invadindo uma escola e essa situação não é a primeira vez. E é claro que isso gerou aí toda uma preocupação. Tem as imagens aí do amigo Fábio Reis, que sempre colabora aqui no JAI 23, na TV Franca. E a Prefeitura de Miguelópolis também confirmou a suspensão das aulas na educação básica da escola Maria Peralta Cunha, após cobras peçonhentas serem encontradas dentro da unidade. Inclusive, um vídeo compartilhado nas redes sociais da Prefeitura, falando aí sobre essa situação. E a própria Secretária de Educação, Joel Sirrita dos Passos, confirmou que as aulas ficarão suspensas até amanhã. De acordo com a Secretária, não há ninhos de cobra dentro da escola. E as medidas de limpeza devem ser realizadas do lado externo, sendo que nas proximidades tem terrenos, né? E com uma grande represa aí do Rio Grande. Na manhã de ontem, uma cobra peçonhenta da espécie Urutu Cruzeiro foi localizada em uma das salas da escola que atende crianças, né? De 5 a 11 anos. Você viu aí algumas das imagens. Apesar de todo esse susto, né? Ninguém ficou ferido, mas é uma medida de precaução que vem sendo tomada. Aliás, a Secretária, Joel Sirrita, falou sobre essa situação e também o Secretário de Meio Ambiente da cidade de Miguelópolis. Nós tomamos uma medida mais extrema dessa vez, já que nós já estamos tomando medidas para sanar o problema de aparecimento de cobras, pequenas cobras na escola, nessa unidade escolar. Porém, como hoje surgiu mais um movimento nesse sentido, nós tomamos a decisão em comum acordo com os outros setores de suspender as aulas até sexta-feira para fazer uma força-tarefa aqui dentro da escola e amenizar. Dentro da escola não tem ninho de cobra, então não é um problema pontual dentro da escola. Devido às chuvas, Fábio, devido a tantas situações externas, nós estamos com esse problema aqui. Mas nós vamos tomar todas as medidas cabíveis que está ao nosso alcance para que essa situação seja sanada de uma vez por todas. Nós começamos esse tempo de chuva desde janeiro e não é um problema exclusivo aqui dessa unidade escolar, é um problema na cidade toda. A gente tem feito um trabalho de notificação, autuação de donos de terreno para que minimize esses riscos. Esse risco nunca vai ser inteiramente zerado, mas a gente tem que minimizar com a limpeza dos terrenos, com a limpeza desses lugares, principalmente essa área rural que tem aqui do lado, que a gente já está providenciando e limpando aqui. Igual a Jô falou, vai ter uma força-tarefa fazendo toda essa limpeza, mas a gente pede para o pessoal que está assistindo aí nos ajudar, principalmente os proprietários de terrenos baldios, terrenos sujos aí para estar limpando. A prefeitura está fazendo a parte dela com os terrenos públicos e a gente aguarda a população também. Obrigado aí ao Fábio Reis, sempre colaborando com as informações aqui do JREI 23, uma situação aí que repercutiu em toda a nossa região e os cuidados que foram tomados. É sempre muito importante o que pontuou também o representante da Secretaria de Meio Ambiente lá da cidade de Miguel López, mas olha para todas as cidades cuidar aí das áreas. É obviamente que o poder público, a prefeitura, as prefeituras em modo geral, não só de Franca, mas de todas as cidades da região, tem que fazer a sua parte, dar exemplo, cuidando das áreas públicas. Mas isso não impede, aliás, tem que servir de exemplo para que as pessoas que têm aí o seu terreno, que têm a sua área, para que mantenha a limpeza. E não é só a questão do mato, porque na questão da dengue a gente sabe que só mato não gera o foco da água parada. Então é porque a pessoa joga lixo, aí joga uma tampinha, joga uma garrafa, um recipiente plástico, e aí que tem o problema da água parada e da formação do foco de dengue também. Não só essa questão, mas qualquer área suja, ela provoca aí essa situação de invasão de animais, de bichos, peçonhentos, de insetos, também uma situação complicada. A gente vai continuar acompanhando, traz todos os detalhes para você aqui no JR23.